Olá, o título do meu trabalho é o processo de ocupação do Vale do Paraupeba ligado à mineração, do século XVII ao século XXI, culminando com o rompimento da barragem em Brumadinho, em Minas Gerais. O objetivo é historicizar o problema da mineração desde o século XVII até o século XXI, culminando com o rompimento da barragem na mina Corrego do Feijão, em Brumadinho de responsabilidade da empresa. A abordagem metodológica utilizada foi uma revisão da literatura, com o fim de apresentar um levantamento bibliográfico acerca do assunto e fornecer embasamento teórico para o desenvolvimento do trabalho. Breve histórico do problema da mineração no Vale do Paraupeba. É necessário, pois, analisar a colonização portuguesa e as expedições exploratórias, como as bandeiras, no estado de Minas Gerais, à época do ciclo do ouro. No século XVII, durante décadas, Portugal explorou e canalizou os recursos provenientes do ciclo do ouro, cobrando impostos altos sobre essa atividade. Em 1674, a expedição liderada pelo bandeirante Fernão Dias Pais Leme entrou nos sertões de Minas, ocorrendo assim o efetivo povoamento da região do Vale do Paraupeba. Século XVIII e XIX. A partir de 1750, as jazidas de ouro foram diminuindo, mas, mesmo assim, Portugal manteve a mesma cobrança de impostos sobre o metal precioso. Com o fim do ciclo do ouro, o território do Vale do Paraupeba ficou mergulhado num total abandono até o final do século XIX. No século XX, com a possibilidade de se extrair e exportar minérios de ferro abundantes na região, foi construído o ramal do Paraupeba da Estrada de Ferro Central do Brasil, proporcionando a chegada de trabalhadores e imigrantes estrangeiros em 1917. No século XXI, a intensa exploração dos recursos minerais, sem uma devida preocupação ambiental, desencadeou uma série de impactos na natureza. Dentre os problemas detectados, salientamos o crime ambiental provocado pelo rompimento da barragem em Córrego do Feijão. Este crime ocorreu em 25 de janeiro de 2019, matando 270 pessoas e nove vítimas seguem desaparecidas. Foi uma tragédia anunciada de irresponsabilidade da empresa Vale, pois desde 2003 ela tinha conhecimento das possibilidades de rompimento da barragem. Além de não implementar medidas para evitar o colapso da estrutura, manteve instalações ajusantes e em nenhum momento comunicou o risco à comunidade. Pode-se dizer que o rompimento foi resultado de um ato intencional de ocultação do risco e da inação da empresa. Compreendemos que esse crime e tragédia ocasionou prejuízos humanos, ambientais e socioeconômicos, sendo mais uma violação aos bens naturais provocado pela destrutiva submissão aos interesses empresários. O padrão de mineração que predomina no Brasil, desde a colonização, reproduz modos de exploração socioeconômica, afetando a segurança das pessoas e do meio ambiente. Portanto, urge terminantemente modificar a lógica desse padrão. A recorrente polêmica da mineração em Minas Gerais permanece até hoje com o domínio de empresas multinacionais com caráter predatório, desumanizado, a serviço do capital. Não foi acidente ambiental. Acidentes são provocados por tsunamis, erupções vulcânicas, terremotos, vendavais, tufões, etc. Rompimento de barragem é crime ambiental, ganância e negligência, o que faz parecer acidente natural um conjunto de crimes e catástrofes. Infelizmente, este crime passou a fazer parte da história de Brumadinho, mas não vai se tornar uma amnésia histórica. Os sobreviventes e todos atingidos por essa tragédia irão ressurgir dos destroços. Assim como a lendária fênix da mitologia grega renasce das próprias cinzas e se empodera, transformando-se em símbolo de força, luta e esperança, como uma alegoria da morte e do renascimento. Refere-se a gratidão. Até a próxima.